Me ajuda, vem ser a minha musa, vem comigo se casar Essa minha inspiração, dona do meu coração, meu amor quero te dar Meu coração bateu mais forte, quando ligou pra me dizer Que está apaixonada, nem precisa ser amada, que tá louca pra viver Meu coração tá dividido, não sei se devo aceitar Ela é muito atraente, o seu olhar é envolvente, e pra ela vou mandar Demorina me ajuda, vem ser a minha musa, vem comigo se casar Essa minha inspiração, dona do meu coração, meu amor quero te dar Demorina me ajuda, vem ser a minha musa, vem comigo se casar Essa minha inspiração, dona do meu coração, meu amor quero te dar Olha o simbora, morena Parou Parou